Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje iremos aprender sobre como acentuar palavras oxítonas. Vamos começar conversando sobre o significado da palavra oxítona. Podemos dizer que oxítona significa o qualificativo de palavras que possuem sua última sílaba como a sílaba tônica, ou seja, chamamos de oxítonas todas as palavras em que a sílaba pronunciada com mais intensidade é a sílaba final. Podemos nos recordar que sílabas podem ser classificadas como unidades sonoras que produzimos de uma só vez. Por exemplo, a palavra cavalo. Nesta palavra podemos notar três sílabas, ca-va-lo. Ao produzirmos a palavra cavalo, podemos perceber que existem sons que não podem ser separados, como o som da letra c com a letra a, da letra v com a letra a e da letra l com a letra o. Esta junção de letras que não pode ser separada no momento da pronúncia é chamada de sílaba. Havendo relembrado sobre o que são sílabas, vamos agora analisar outras palavras de modo a percebermos a quantidade de sílabas que estas palavras nos apresentam e, também, qual das sílabas destas palavras se manifesta com maior intensidade. Na palavra pântano, podemos encontrar um total de três sílabas, pan-ta-no. Pronunciando novamente esta palavra, pântano, podemos perceber que a sílaba desta palavra que possui maior intensidade na pronúncia é a sílaba pan. Por isso, podemos dizer que a sílaba tônica desta palavra é a sílaba pan. Deste modo, pronunciamos pântano e não pântano ou pântano. Na palavra janela, podemos também identificar três sílabas, jã, né, lá. E nesta palavra, a sílaba tônica é a sílaba né, pois, caso contrário, falaríamos janela ou janelá. Já na palavra papel, podemos encontrar um total de duas sílabas, pâ-pel. E nesta palavra, a sílaba tônica é a sílaba pêl, pois, caso contrário, diríamos pâ-pel. A partir destas palavras que estudamos, podemos dizer que a sílaba tônica pode possuir diferentes posições. Ao fazermos a contagem de sílabas, podemos perceber que, na palavra pântano, a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Já na palavra janela, a penúltima sílaba é a sílaba tônica. E na palavra papel, a última sílaba é a sílaba tônica. Estas palavras, que possuem sua última sílaba produzida com maior intensidade, são chamadas de oxítonas. Portanto, a palavra papel é classificada como uma palavra oxítona, assim como as palavras batom, urubu, purê e chapéu. Com base nas quatro palavras que acabamos de ver, podemos perceber que algumas palavras oxítonas devem receber acento gráfico, enquanto que outras não. Como, por exemplo, as palavras batom e urubu, que não precisam de acento gráfico, ao passo que as palavras purê e chapéu devem ser acentuadas. Vamos agora descobrir quando uma palavra oxítona deve receber acento. Iremos acentuar todas as palavras oxítonas que terminarem em a ou as, é ou és e ó ou ós. Por exemplo, as palavras sofá ou sofás, jacaré, jacarés e cipó, cipós. Palavras terminadas em em ou ens também devem ser acentuadas, como ninguém, porém, parabéns e armazéns. Palavras terminadas em oi ou ós, el ou els e es também devem ser acentuadas, assim como corrói, chapéu e papéis. Quando a palavra for oxítona e terminar com r, l, z, x, i, u, in, um e on, não colocaremos acento, como em tabu, abacaxi, ruim e papel. Quando as letras u e i formam um hiato, ou seja, quando essas letras ocupam o lugar de sílabas sozinhas, as mesmas devem ser acentuadas, como nas palavras baú e açaí, que devem receber acento e são diferentes das palavras urubu e abacaxi. A esta forma em que vemos uma vogal sozinha numa sílaba, damos o nome hiato. Muito bem, pessoal, na aula de hoje aprendemos sobre como acentuar palavras oxítonas. Para isso, relembramos sobre o que são sílabas e as definimos com uma porção de letras que são pronunciadas juntas e não podem ser separadas. Vimos que as palavras podem possuir sílabas que são mais fortes na pronúncia que outras. E a estas sílabas, que possuem maior força na pronúncia, damos o nome de sílaba tônica. Vimos também que, quando a sílaba tônica estiver na última sílaba da palavra, esta palavra será classificada como oxítona. Dentro deste tema, vimos que existem algumas palavras oxítonas que devem receber acento, enquanto que outras não. E, com isto, aprendemos sobre quando devemos acentuá-las. É muito importante estarmos atentos de modo a percebermos quando devemos ou não acentuar uma palavra oxítona. Não deixem de pesquisar por novas palavras. Ótimos estudos e pesquisas e até a próxima!